Como se o vento de um putofão Arrugassem meus pés do chão Onde eu já não me enterro, a paz A paz, fez o mar da revolução Invade meu destino, a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição, só a guerra faz Nosso amor tem paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos azes O que você acha? O que você acha? Não precisa se zangar, só perguntei pra perguntar. Mas fique sabendo que tô com um virado. Por que, meu bem? Não sabe, né? Não sou de viola, né? Não é engraçado, né? Gostou? Poxa, você tá me machucando. Você ainda não viu nada, essa miserável. O que foi que... Eu não te fiz nada. Não fez. Não fez, sua filha de uma cadela. O que foi que eu te fiz? Não sabe, né? Quer se fingir de bobo? Eu juro que eu não sei! Sabe por que eu não saí hoje? Do cabeça do guia. Pois é, né? Eu não aprendo aqui. Já sabe o que me aprontou, sua nojenta? Você tá idiota. Quer que é a casa, né? Outra que você me aprontar, não vai ser uma olhe pra você. Sua porca! O que você pensa que eu sou? Um troço é qualquer! Assim você aprende a não mancar essa vida comigo. Poxa! Você me machucou. Assim você se manca. Foi jogo de uma vez? O que foi que eu te fiz? Já foram fazer alguma fofoca de mim pra você. Eu sei quem foi. Você fica entrando no papo daquela vadia? Só pode ser ela. Ela dá um molho pra tudo quanto é homem dos outros. A perebenta não pode ver ninguém bem. Mas comigo não tem bafo. Porta a cara dela com gelete. Calma essa roupa! Essa mulher não tem nada a ver com isso. Você sabe bem! Ela não me manja, não. Se ela se engraça pro teu lado, eu embrosso. E olha aqui, Vada. Eu já vou te avisando. Se eu te ver batendo caixa com ela, eu faço um azar. E você sabe que eu faço mesmo. Não tô aqui pra ser corneada por uma... jogada daquelas. Essa matraca! Já vi que você... entrou na dela. Tá legal do cacete? Não, né? Já tenho de saco cheio de você. Tô cabelo com você. E se espenial, te meto a mão.